Boa tarde meus amores, minhas amoras, olha só onde eu estou aqui de novo pra falar boa tarde pra vocês Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Agora a moda é falar assim, né? Porque eu não sei que hora vocês vão ver esse vídeo Mas está tudo bem com vocês? Comigo estou ótima, com a graça de Deus Aqui em Santa Catarina só chove, 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 chove muito, eu adoro E também está um pouquinho frio, sabe? Estou com essa blusinha aqui, ó, mas estou um pouquinho de frio Tem que se cuidar, né? Depois tem que fechar tudo Ah, é que eu vim mostrar pra vocês hoje, é brincadeira, gente A gente pode ser expert no crochê, fazer crochê muitos e muitos anos Mas olha, que às vezes a gente pega uma coisa que é um desafio pra gente Como eu gravei um vídeo esses dias atrás Que eu tentei, tentei, pensei que eu não ia conseguir Mas com a força de Deus, com fé E ali a vovó Lili pressionando Você consegue, você consegue, você consegue Gente, é muito bom a gente ter uma pessoa assim que fortifica a gente, né? Que assim, dá esperança Que acredita na gente E ela acreditou que eu conseguiria fazer E eu consegui, né, gente? Que é o chaveirinho do povo Eu fiz o coraçãozinho Eu fiz o ursinho, né? Muito lindo Não gravei os ursinhos pra vocês Vou ver se eu pego pra amanhã Não sei se a minha nora já vendeu Mas tá vendendo bem os crochêzinhos Graças a Deus E assim, o que eu vim mostrar hoje pra vocês É uma coisa que eu comprei essa linha amarela aqui, ó E eu falei assim, não, eu vou conseguir E a linha amarela tava um pouco quietinha Aí eu falei assim, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir E olha o que que eu fiz, gente Isso aqui tá sendo muito difícil Tá sendo assim um desafio pra mim Mas olha, primeiro, ontem Eu fiz aqui, ó Os dois bracinhos Espera aí Muito embuchado Eu fiz aqui, ó Os dois bracinhos Você já deve descobrir o que que é, né? Amarelinho Amarelinho não tem muita coisa, não Eu consegui fazer, gente Os dois bracinhos Foi difícil, tá? Se vocês observarem Um tá mais gordinho O outro tá mais fininho Mas às vezes é o enchimento, tá? Depois a gente tem que massagear ele um pouquinho Daí fica tudo certo Aqui os dois bracinhos E depois, ontem também Eu consegui fazer aqui, gente, ó Os dois pezinhos Quem descobriu Quem descobriu Opa, olha lá, hein? É muito difícil, gente Mas com fé E uma pessoa ali fortificando Que você consegue Você consegue Olha aqui Tem que acreditar e confiar E ter fé em Deus também, né? Olha aqui os dois pezinhos Esse aqui, gente Acho que já vai saber O que que é, né? Esse aqui, ó É os dois chifrinhos O que 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 O que que é? O que que é? Gente, tem que fazer As pecinhas Por pecinhas, gente Tô com um monte de pecinhas Que vem, olha aqui, ó Bracinho Pezinho E chifrinho Olha aqui, gente Levei um dia, ó Vai conseguir Esse aqui, gente Ó Ó o que que é isso aqui, gente É o O rabinho Quem já sabe Quem já sabe Só tem um detalhe, gente Meu filho até falou Que tem todas as cores Quem já sabe Esse aqui é o rabinho Opa, 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 opa Gente E olha aqui, gente Eu nunca tinha posto o olhinho Sempre eu desenho, né? Quem já descobriu O que que é isso aqui, gente? Ai, podia fazer um sorteio aí, né? Quem descobre Das minhas pecinhas Gente, tô fazendo Um É Pikachu Quem conhece o Pikachu? Gente Esse Pikachu É muito lindinho, gente Aqui vai o chifrinho, ó Aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Pronto, tá bom? Ó, o chifrinho As mãozinhas Os pezinhos O rabinho do Pikachu Gente, foi muito difícil Eu pôr esse olhinho Foi tão difícil Que eu falei assim Ah, não Eu vou mostrar tudo Em pedacinho E depois eu mostro inteiro Porque, olha, gente Foi difícil pôr esse olhinho Eu não sei se vocês sabem Lá nos meus vídeos Atrás Que eu fui Masoterapeuta Por 11 anos E a minha mão É muito fina Eu não tenho mais DNA, né? Que fala Aquele negocinho Que põe o dedo lá Não tenho Eu fiz muita massagem De gordura localizada Cada vez É um mistério, né, gente? Que a gente vai contando Da gente, né? Mas acho que Eu já fiz de tudo Um pouco De salão de beleza Eu fiz limpeza de pele Que fui esteticista Fiz masoterapia Gente, é maravilhoso O vovô Pedro Tá de parabéns Que é assim Uma pessoa chegar Praticamente Cadeira de roda Trevada E a gente Vestir aquele jaleco Assim, sabe? Parece que abaixa Um santo Assim, um médico E a pessoa sai Te abraçando Te agradecendo Nossa, é muito Muito assim Gostoso A gente fazer isso Mas vamos voltar A falar do meu Pikachu Qualquer hora Eu gravo de novo Falando do que eu já fiz Tá bom, meus amores? Olha aqui meu Pikachu Eu quero ver Se eu termino hoje Tá bom, gente? Se Deus ajudar Que eu termino Agora eu já comecei A diminuição aqui Gente, mas é Muito gostoso Nossa, eu tô muito feliz Olha aqui as pecinhas Minhas aqui As mãos Esse aqui é a mãozinha Esse aqui pequenininho Os pezinhos Esse aqui O chifrinho Esse aqui O rabinho Então, eu tenho que comprar O migurumi preto Eu não comprei Porque o preto Ele é muito difícil De trabalhar, né? Eu tenho essa cléia aqui Que eu faço o olho, né? As coisinhas Da boquinha Tudo Eu uso essa cléia Pequenininha Mas o migurumi preto Eu não tinha o porquê Ainda comprar Mas olha Eu vou ter que comprar Eu fiz azulzinho, né? Meu filho disse Que tem todas as cores Então, eu fiz aqui O rabinho Hoje Terminei E agora estou aqui Foi muito difícil Agora por esse olhinho Tem que perguntar Pra vovó Lili Porque eu nunca tinha colocado E a minha mão Quase não aguentou Aí eu quero terminar E mostro pra vocês Depois pronto Tá bom Meus amores Ai como é gostoso Estar aqui, né? Dá vontade de ficar aqui Falando com vocês Mas não Se eu ficar aqui Eu não consigo terminar E assim Isso aqui É facinho Tudo Depois que a gente faz Mas ele é muito complicado Então porque eu não tenho condições ainda De gravar pra vocês O passo a passo Porque tem uma hora Que você começa Depois você já aumenta Depois você já aumenta de novo Depois você segue Depois você diminui Aí você segue Depois você diminui Aí segue mais um pouco Depois você aumenta Ai gente do céu A minha cabeça Mas olha Estou muito feliz Que eu estou começando Estou tentando aqui Está ficando joia Eu fiz um coração também Eu coloquei um coração E eu mostro pra vocês Outra hora Que não está aqui Mas eu fiz de Põe as agulhas Assim sabe Mas eu estou amando Aqui essa experiência Cada coisa que eu faço Eu me surpreendo Agradeço muito A vovó Lili Que ela me deu força Não se consegue Você consegue Desde o primeiro povo O primeiro que a vovó Lili fez Foi uma tartaruga Qualquer hora eu quero tentar Mas ela fez uma tartaruga E eu falei Ai não serve pra isso não Meu Deus do céu Só ponto baixo Só ponto baixo Ela achava Não você consegue Você consegue Você é uma experte No crochê Você consegue Ai gente Foi muito difícil Com muito custo Eu consegui fazer um polvo Pra minha netinha Que inclusive Foi o vermelho Tá gravado E o olho E o olho O olho e a boquinha Quem fez pra mim Foi o vovô Pedro Que o vovô Pedro Também é uma experte No crochê Né gente Aí ele Põe o olho Eu levei pra minha netinha Ela ficou super feliz Aí eu fiz Aí eu fiz o do meu neto Que eu trouxe E aí a vovó Lili Ficou falando pra mim Porque eu só fico em casa Né gente Minha Nora trabalha Meu filho trabalha Muito Muito E eu fico aqui Com meu netinho Ele quer que eu fico Jogando videogame Com ele Às vezes até eu pego Um pouquinho Mas ele ganha de mim E aí E aí eu falei Ah quer saber A vovó Lili Sempre diz Que eu ia conseguir Né Eu vou tentar Aí eu tentei Gente Com uma força Assim de vontade De conseguir Ai que Deus É maravilhoso Em tudo Né E eu Vou ficando por aqui Pra terminar Meu Pikachu Né Tô amando Amanhã eu tenho live Né Às 4 horas Uma presença com vocês Assim magnífica Né Que vocês me amam E na quinta-feira Às 10 da manhã Eu tenho fonoaudióloga Novamente Com meu neto E eu vou passar A comprar a linha preta Daí eu quero fazer Um outro Pikachu Assim nos detalhes Sabe Porque o primeiro Assim que a gente faz É Falta alguma coisinha Assim né Mas depois você vai Pegando o jeitinho Assim E vai fazendo Mas é isso aí Meus amores Eu adorei Estar aqui Com vocês Conversando um pouquinho Adorei Mostrar o meu Pikachu E quando eu ficar Mais experiente Quem sabe Uma hora eu mostro É O passo a passo Pra vocês Ai eu já ia me esquecendo Esse Pikachu Ai meu Deus E agora Que eu não marquei O nome da pessoa É Andréia Não sei o que Ai gente Que feio né A próxima vez Eu falo pra vocês Certinho De quem eu tirei É Vovó Lili Passa pra mim As pessoas E eu vou Catando lá Tem pessoas Que assim Inclusive Essa Andréia Acho que é Andréia Ela explica assim Nítido Sabe Que você consegue Fazer sem fazer Muito gostoso Aumento Diminuição Sabe Que eu sou Meio babaca Mas olha gente É muito gostoso Meus amores Eu vou ficando por aqui Tenho uma boa tarde De quarta-feira Pra vocês Uma ótima Não terça né Uma ótima Terça Amanhã é quarta Tem live Quinta eu tenho fono Gente Tô numa correria Eu fico em casa Mas é uma correria Porque aqui eu lavo a louça Eu limpo o fogão Mais ou menos Porque a minha nora Que faz uma faxinha E eu vou ficando por aqui Com muita saudade de vocês Espero poder matar a saudade amanhã Que eu vou estar aí com vocês Firme e forte É isso aí Meus amores Fiquem todos com Deus Vou terminar meu Pikachu Quem sabe amanhã na live Eu já mostro meu Pikachu prontinho Tá bom meus amores Beijo, beijo Tchau, tchau